Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Bom domingo pra todos vocês, quem fala com vocês é o Bob Hoje é dia 6 do 12, tô gravando esse vídeo aqui no próprio domingo pra vocês, tá? Hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente, algumas pessoas pediram pra mim reagir Alguns vídeos policiais, eu vou tá trazendo isso pra vocês Se vocês gostarem, a gente pode tá implementando essa série Lembrando que pro ano de 2020 eu vou trazer novidades pra vocês aqui no canal A gente vai sair um pouco dos games E eu vou trazer uma coisa bem diferente Não vou falar que é nova, mas é uma coisa bem legal Que eu tô querendo trazer há bastante tempo pra vocês aqui no canal Tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Então, se você for inscrito no canal, muito obrigado pela presença de vocês Seja bem-vindo como sempre Quem quiser ajudar o canal, pessoal, sendo um membro vai ajudar bastante o canal, tá? Pra gente poder tá trazendo viaturas novas, trazendo equipamentos novos pro canal Então, seja membro, vai ajudar muito Esse é meu canal principal, queria muito contar com vocês Se vocês gostam do meu trabalho, já compartilha o vídeo Compartilha sem dó esse vídeo no grupo do WhatsApp, do Facebook, no Twitter Compartilha pros amigos de vocês Esse é meu canal principal Se inscreve, esse é meu canal secundário Hoje eu tô postando outros games, eu tô virando GTA Modo História Tem vários games que eu vou tá trazendo pra vocês aqui Bob Games, meu canal secundário E quem quiser conhecer meu trabalho no Instagram Ou de Bob Oficial Esse aqui é o trabalho que eu faço com thumbnails Que as coisas que eu... as thumbs que eu trago do canal Eu coloco tudo aqui no meu Instagram pra vocês, beleza? Então, compartilha e se inscreve no Instagram Manda mensagem lá E vamos tá trocando uma ideia Vamos tá conversando, fazendo uma amizade Pelo Instagram e aqui no canal do YouTube, fechou? Então, daqui a pouco eu vou tá postando a foto do episódio de hoje Bob Games, ou de Bob Oficial De 619 mil inscritos, galera Tamo quase pegando 700k Conto com vocês, compartilha esse vídeo Comenta, mostra pra todo mundo o vídeo de hoje, fechou? Vamos lá, o seguinte, ó Vamos pro vídeo Ó, vamos lá Tamo aqui no canal Primeiramente eu vou mostrar pra vocês O canal chama Mega Fatos Ele tem 1 milhão, 170 mil inscritos aqui no canal Já vamos deixar aquele joinha Vamos deixar o like pra fortalecer Então, quem quiser ver o vídeo original Vou deixar o link do canal dele aqui Mega Fatos 6 perseguições policiais mais insanas do mundo Vamos ver a loucura que os caras fazem aí, beleza? Vamos acompanhar todo mundo junto Vai, vambora Games como GTA É muito comum roubar um carro Para tentar escapar da polícia Nem que para isso seja preciso furar sinais vermelhos Bater em outros carros E fazer muita confusão Mas isso não acontece apenas nos jogos Na vida real Algumas pessoas ficaram conhecidas Por protagonizarem cenas de fuga Dignas de um jogo de videogame Meteu a rei, meteu o louco Eu sou o Ricardo Bressan E sejam bem-vindos ao Mega Fatos E no vídeo de hoje Fizemos uma lista Com as 6 perseguições policiais mais insanas do mundo Parte 2 Então já vai deixando aquele mega like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Bora pro vídeo? Bora Vambora Perseguição bizarra Dentro desse Mustang azul Estão dois jovens de 19 anos A polícia está perseguindo eles Após invadirem uma casa No sul de Los Angeles O carro foi alugado pelos bandidos Horas antes de invadirem a casa Eles seguem em alta velocidade E quando percebem que a polícia não está muito perto Fazem drift com o carro Depois de meia hora de perseguição Um ônibus de turismo conseguiu encurralar o Mustang Mas eles conseguiram escapar mais uma vez Jogando um sanduíche no outro motorista A perseguição foi transmitida ao vivo pela TV Caraca borracha E por onde eles passavam Parte da população vibrava e gritava frases de incentivo Como nesse vídeo gravado em um bar Olha isso mano Olha isso Uma hora e meia depois Os bandidos decidiram simplesmente parar o carro E esperar a polícia chegar Um dos bandidos inclusive tirou algumas selfies com os populares A polícia chegou logo em seguida E prendeu os dois jovens Eles foram condenados a dois anos de prisão Um fato que chamou a nossa atenção É que quando o motorista desce do carro Ele está falando com alguém no telefone Lógico Apesar de não termos encontrado nada a respeito Acreditamos que essa perseguição bizarra Foi apenas uma forma de distrair a polícia para algo maior Vocês concordam? Aí comenta aí Van Branca Van Branca Dentro dessa van branca está um homem que foge da polícia após roubá-la em Los Angeles Cerca de 5 minutos após o início da perseguição O bandido chega em um cruzamento e bate em dois carros Sendo um deles da polícia Os policiais quase cercam o bandido Mas ele consegue escapar O bandido segue em alta velocidade Desviando de vários carros e causando muita confusão Meia hora depois O bandido bate a van no meio fio E finalmente a polícia consegue cercá-lo Mas isso não dura por muito tempo E o bandido consegue fugir mais uma vez Depois de uma hora desde o início da perseguição A gasolina da van acaba e o bandido, sem muita opção, decide continuar a pé Ah, para mano, para, para, pega, pega, pega Corre, 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 bague, corre, bague O homem atravessa a rua e acaba pisando num passeio molhado O bandido toma um belo escorregão E finalmente a perseguição chega ao fim Já dando e mandando no pé da nuca Carro prata Este Dodge Journey prata está sendo perseguido pela polícia Dentro dele estão dois homens acusados de dispararem tiros em Detroit horas antes Os bandidos seguem em alta velocidade em uma movimentada rodovia Cerca de cinco minutos depois A polícia consegue bater na traseira do carro dos bandidos Fazendo com que ele gire na pista Boa, boa Por isso que é bom ter um mata cachorro na frente ali, ó, tá ligado? Aquele protetor de ferro ali dá, ó, ó Grudou, ele já soltou A polícia consegue bater mais uma vez nos bandidos e cercá-los Mas eles conseguem escapar Meu, teu cara tá com um carrão, né, mano? Camionete ali é bichão Poucos metros à frente A polícia consegue bater pela terceira vez nos bandidos Já era, já era, fechou E finalmente cercá-los Pondo fim na perseguição Ó, já veio com cachorro, filho O cara não mostrou, mano Dentro desse Kia Sorrento Vinho Está um homem que acabou de roubá-lo em uma cidade na Califórnia Cerca de 15 minutos após o início da perseguição O bandido chegou em um cruzamento E começou a fazer círculos com o carro Zombando da polícia Pouco tempo depois, em outro cruzamento A polícia consegue bater no carro do bandido Mas ele consegue escapar Até que em mais um cruzamento O bandido começa a fazer círculos com o carro E é surpreendido por um dos policiais Que bate na lateral dele A polícia empurra o bandido por alguns metros E acaba batendo em um carro que estava parado Deixando o bandido completamente cercado E finalmente colocando fim à perseguição Nissan Rogue Dentro deste Nissan Rogue Prata Está um homem acusado de assassinato A polícia está na sua cola E o persegue por cerca de 45 minutos Até que o bandido, num ato de total desespero Para o carro no meio da rodovia Pula a mureta de contenção E corre a pé pela contramão da pista O bandido se jogou sobre um carro Que estava passando na hora Ele ficou no teto do carro Até que um policial Venho correndo e o derrubou Colocando assim um ponto final Em mais uma perseguição Anúncio não, anúncio não, anúncio não, mano Se você está com problema nos dentes Você procura um clínico geral ou um dentista Essa é fácil, não é? Então por que na hora de... Fugindo de skate Dentro desta BMW preta Está um bandido que foge da polícia Após roubá-la em Los Angeles, na Califórnia O bandido desvia de alguns carros E foge em alta velocidade Passou bonito ali, hein? Cinco minutos depois O bandido chega numa avenida Em que o trânsito estava um pouco engarrafado E acaba batendo a BMW no carro da frente Olha isso, mano Sai e leva o skate O bandido então teve uma ideia brilhante Ele pegou um skate Que estava no carro E decidiu continuar a fuga com ele O problema é que ele não sabia andar de skate Quando o bandido percebeu Que não daria para fugir com o skate Ele tentou roubar uma picape Mas não conseguiu Poucos metros à frente O bandido foi cercado pelo dono da picape Que ele tentou roubar E finalmente a perseguição chegou ao fim Vai, molecão Rapaziada, é isso aí Se vocês gostaram do vídeo de hoje Trouxe um vídeo um pouco diferente Só para a gente poder quebrar aí um pouco a rotina Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, comentem Vamos ver como é que vai ser o feedback desse vídeo Os likes, os comentários Compartilhamento de vocês Lembrando, estamos quase pegando 650 mil inscritos Rumo a 700k Então conto com todos vocês Passa no Instagram para conhecer meu trabalho Ou de Bob Oficial Deixa o like aqui Se inscreve Tenha um ótimo domingo Fique com Deus E até o próximo vídeo Fui